Primeira classificada, o nome da música é Meu Sonho, de Amanda Akemi Pode aplaudir Meu Sonho, Amanda Akemi Primeira classificada Se a Amanda estiver aí, por favor, pode subir no palco Pra gente fazer um registro aqui, pode Fica bem legal Bom pra gente fotografar, ver se a gente consegue trazer todo mundo aqui no palco Amanda Akemi Primeira classificada com a composição Meu Sonho Segunda música classificada O nome da música é Lamparina De Nilo Carvalho Interpretação de Isabel Melo Puderem subir aqui também, vem todo mundo pra bater a foto Legal Lamparina Composição do Nilo Carvalho Interpretação de Isabel Melo Segunda classificada Não tem ordem aqui, né? Terceira música classificada O nome da música é Voar Pra Longe Com a banda da Furalize Aplaudir É um recorde Apresentou ontem Também estará representando o Ilha Sonteira na fase nacional, a Noitinense A música A música A música do avesso Hugo Braza Rock Hugo César Música do avesso A música do avesso Primeira E a terceira Quarto Certo? Só tem mais seis agora, hein? Quem será? A quinta música classificada O nome da música é Artista desde seco Leandro Lima Aqui, pra direita Mais uma música classificada Que estará representando o Ilha Sonteira O nome da música é Estrela Cirandeira Composição do Tavinho Lima Interpretação de Alana Gomes Cadê o Alana? Está por aí? O Tavinho não está na cidade Está representando o Ilha Em dois festivais Nesse final de semana Mais uma classificada O nome da música é Lumiáfora De Karina Lins Interpretada pelo André Fernandes O André vem Tu traz a Karina também Que bacana Vamos aplaudir aí Karina Lins e André Fernandes Isso Está faltando só três É isso? Meu Deus O nome da música é Na Luz de uma Canção Composição do Biel Interpretado pelo Prunão É, Prunão Na Luz de uma Canção Mais uma música classificada Que estará apresentando a cidade Noitinense O nome da música é Voz Milton Camargo A minha mentira Milton Camargo Agora a gente pode dizer 31, né? Agora ele vai realmente 21ª participação em 40 anos Só tem mais uma vaguinha aqui Quem pode ser? Alguém que está arriscando o palpite aí? Biel O nome da música é Sodade Um trem que nunca para Composição do Daniel Cavalcante O grande Biel Interpretação de Trio Alquimia Biel Denis Sanches E Nilo Carvalho Essas, portanto, são as 10 músicas classificadas Vamos juntar